Vamos falar um pouquinho mais de spoilers aqui do nosso Wiffering Waves, o que esperar da 1.1 e também uma novidade do nosso novo Clover, um novo elemento que ele deve trazer aí pra gente. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nend. Wiffering Waves, então bora pra mais um vídeo de spoilers, vocês estão ligados né, aqui pra evitar possíveis strikers. Eu vou evitar de colocar imagens aí, embora muitos de vocês já devem ter pegado algumas imagens do que precisa de imagem. Outros recursos do game, aí não tem imagem, mas a gente vai comentar aqui. Lembrando que algumas dessas coisas são tipo tudo que a galera está vazando aí, a gente vai ter que confirmar na atualização, obviamente na 1.1, tá certo? Inclusive uma coisa que vai chegar na 1.2, mas a gente já pode perceber, talvez se vazarem na 1.1 também. E é pra hypar né, novidades que a gente vai ter. Uma das coisas que já falaram, que sai no data, como fala, data mining né, quando a gente verifica os arquivos do game, é que vai ter introdução de novas línguas aparentemente né, e nelas está selecionado o português. Não dá pra saber se já vai chegar na 1.1, que é no finalzinho do mês que vai chegar a 1.1 né, dia 28 se eu não me engano, é o último dia, ou o primeiro dia da 1.1, o último dia da 1.0, mas tem essas previsões aí pra gente também. Então é referente a legenda, não dá pra confirmar quantos que eles vão ter, mas é legal saber que a gente tem aí uma esperança que vai ter PTBR. Mas claro que vai ter PTBR, é uma das fanbases que tem mais jogadores né, acredito eu aí, de Wifering Waves. Embora a nossa moeda é muito fraca e teremos também bem menos Paytune, mesmo que a gente tenha uma população muito grande, mas de qualquer forma é um lugar que vale a pena investir, pois vários outros games investem no Brasil também né. E possivelmente a quantidade de Paytune no Brasil já deve ter pagado assim ó, até dublagem se possível. Que eu duvido que não deve ter Paytune, que já deve ter bancado aí uma quantidade suficiente pra bancar até dublagem. Mas enfim, uma coisa que eu já falei aqui pra vocês, é referente ao databank, que eu fiz um vídeo solo né, que nós teremos aí atualização pro level 21. E lá eu dou mais detalhes também sobre o que isso pode impactar no game, falo sobre as polêmicas de 4 e 5 estrelas aqui do game também. Outra coisa que eles falaram é referente a eventos, teremos aí um novo evento de login, mas não fala qual seria esse evento de login, mas eu tenho expectativa que pode pegar aí a vibe do que a Royo pode, sempre faz né. O Roncast Array, o ZZZ, talvez possa fazer também, que é dar summons gratuitamente, igual eles fizeram pra gente também, que teve aquele evento que a gente pegou a Sanroa gratuita. Poderá ser um novo evento, dando summons, não dá pra eu saber se vai ser a mesma temática também, dando alguns summons do banner permanente, alguns summons do banner limitado. Mas vai ter algum evento de login, eu espero que seja pelo menos de summons aqui. Embora eles estão dando summons permanente aqui, ao contrário da Royo né, que pelo menos no Rockstar Royo é do banner limitado. Vamos ver se eles vão dar um upgrade a partir da 1.1 ou não, de qualquer forma eles deram bastante summons limitado pra gente nessa 1.0 né. Então, não seria assim, aquela coisa, nossa que péssimo, vim só de summons permanente, porque a gente ganhou aí 20 summons extras permanente né, aqui na 1.0. Beleza, outra coisa que eles falaram também, é pra quem gosta aí e tá conseguindo rodar aí o game normalzinho, porque o meu aqui é um desastre né. Aqui tá rodando mais ou menos de boa, mas toda hora dá um dropzinho tosco aqui, acho até um baú. Então, é um dropzinho tosco aqui no game, que infelizmente o meu tá nessa vibe aí ó, que que é isso aí Lin? Eles falaram que vai ter aí conteúdo de inserção, melhor dizendo, de otimização do game para 120 FPS. Pra quem tem uma máquina que tá rodando legal, pra quem tem um celular top tier aí, vai ter 120 FPS. Se você é igual eu, que tá rodando aí, largado até hoje o game, em algum momento a gente pode subir aí na nossa vida e pegar um celular melhor, um PCzinho melhor pra rodar os 120 frames. Eles falaram que eles vão introduzir no celular, eu não entendo dessas tecnologias, mas pra quem entende, suporte IRX para celular, E também DLSS3 para PC, para atingir os 120 FPS. Eu não mando dessas paradas, pra mim é tudo, podemos dizer, buffs e acabou. O resumo como buffs de desempenho aí pra gente, tá certo? Uma coisa que vai ser, e eu vou trazer pra vocês talvez amanhã, um vídeo solo, porque, né, se não ficaria um vídeo muito longo aqui também, é referente aos novos ecos. Teremos oito novos ecos e eu vou passar pra vocês amanhã os efeitos passivos que eles vão dar, os elementos também, essas coisas aí, tá certo? Então, amanhã fica ligado, se você quer mais informações sobre spoilers ou outros tipos de conteúdo que eu trago aqui pra vocês, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like pro YouTube e recomendar os vídeos sempre que eu postar um vídeo novo. Normalmente é um vídeo diário, às vezes dois vídeos aqui, quando tem muita informação pra passar pra vocês, beleza? Então, fica ligado. Continuando, então vai ser oito novos ecos, sendo que um desses ecos será o boss. O novo boss que vai ser o do farm, da Shangli e da Jin-Ci também. Não dá pra fazer o pré-farm das duas, mas isso eu vou entrar mais em detalhes também no vídeo de pré-farm das duas que eu devo trazer aí nos próximos dias, principalmente da Jin-Ci, que vai chegar daqui três semanas, tá certo? Uma outra curiosidade que eles querem fazer um retrabalho aqui nos Memphis, né, que os dois Memphis eles parecem muito, né, tem esse daqui e tem o outro Memphis aqui. Só que eu não vi a imagem, porque a imagem tá os dois, né, e eu não sei o que eles vão fazer de diferenciação. Então dá pra ver que esse aqui tem um pouquinho de asa menor e tal, e esse aqui a asa é maior, mas o rosto tá bem parecido. Eles falaram que vão fazer um retrabalho, mas eu ainda não cheguei a ver a versão final, tá certo? Outra coisa aqui também que é questionável, né, que eles falaram que talvez possa acontecer, ou talvez todas as informações não sejam tão veríditas, sim, é referente a um novo evento. Referente aos ecos que eu vou trazer pra vocês já está no site, eu vou passar as imagens que tá no site de spoilers e tudo, que é onde eu trouxe o kit da Jin-Ci e também da nossa amiguinha Shangli. Então é no mesmo site, então acredito que referente aos ecos os oito vai ser mais verídito. Mas o que que eles falaram desse novo evento? Vai ser um evento de, eles falaram que é boss rush, que você vai ter que eliminar vários chefes aí, pra gente conseguir aí uma pontuação. E teremos uns buffs especiais pra ganhar também mais dano, por exemplo, como contra-ataque, né, seria aí uma espécie de buff. Ah, usar ataques carregados, então talvez tenha aí algum nível de fase que vai favorecer, por exemplo, ataques carregados, favorece aí muito o Jin-An, por exemplo. Ah, você vai ganhar bônus de contra-ataque, então vai ter aquela especialidade, quem usar mais contra-ataque vai ser melhor ainda, vai reforçar mais ataque básico. Enfim, vai ser umas mecânicas que a gente vai receber buffs e também teremos pontuações pra atingir a meta, pra conseguir todas as premiações, eliminar inimigos, tempo e também técnica. E essa técnica é esquiva e contra-ataque. Talvez quanto mais esquivas e contra-ataque, ah, atinja cinco ou dez esquivas no, sei lá, em três minutos que dura o evento, por exemplo. Então vai ter essa meta de esquiva e contra-ataque também. Então eles falaram que isso seria técnica, né, pontuações de técnica, talvez pra você ganhar uma estraninha, estraninha por eliminar todos os inimigos, estraninha por fechar em tempo, em X tempo, né, certo? Cinco minutos, mas você derrotar até dois minutos, atinge a meta e a técnica também seria baseado em acertar esquivas e contra-ataques ou alguma outra mecânica pra dar mais recompensa pra gente também. Então eu achei legal, né, esse mecânica aí de evento, então deve ser mais ou menos essa vibe aqui que tá dando três recompensas pra gente, então a gente teria o desafio de tempo inimigos e técnica pra nós. E pra fechar, teremos aí o novo clove, ou o novo errante, como deve ficar em PTBR, porque tá errante aqui também em espanhol, se não me engano, clove, a tradução é errante. O que que acontece? É, ele não virar na 1.1, mas falaram que viram a galera testando e aparentemente ele vai ser aero. Por que aparentemente? Porque pelo que eu deu a entender, aparentemente a pessoa apenas viu alguém lá da Kuro Games testando o personagem e foi fofocar aí na internet, eu estou fofocando aqui com vocês. E aparentemente é talvez porque ele deve ter lá o lance de roxo no seu dano e tal, né, alguns raiozinhos, então ele acha que pode ser um dano, um elemento elétrico aí pra gente. Se for elétrica, é muito bom, principalmente pra quem pegou aí a nossa Jin Si, né, porque a Jin Si é uma personagem que buffa muito o dano elétrico, tá certo? Mas ele pode ser de um outro elemento. Mas independente de qual elemento que seja, o meu hype maior é saber que vai vir mais um novo elemento para o personagem, talvez aí na 1.2. E caso ele venha na 1.2, possivelmente pode sair spoilers de gameplay dele na 1.1. Então o servidor de teste pode abrir aí no início de julho, já trazendo os personagens da 1.2, pra gente conferir quem é, e ele vai ser introduzido junto também. Então a gente poderá ter essa confirmação aí no próximo mês, se a gente vai ter um novo Clover, caso ele tenha gameplay, possivelmente deve ser aberto aí no servidor de teste. E aí com os dois personagens da 1.2, ele ficará lá incluso também. Mas aí, vocês curtiram que ele poderia ser do elemento elétrico, ou você preferia que ele fosse de um outro elemento? Né, obviamente sem informações sobre kit skill dele, né, a gente tá recebendo ainda informações da 1.1, mas quando tivermos informações mais aí sobre futuros personagens e tal, eu deixo aqui um vídeo pra vocês de spoilers. Inclusive, eu já tenho um vídeo, né, de 5 personagens que tem grandes chances de chegar aí na 1.2 e na 1.3. Se vocês não viram esse vídeo aqui, eu vou deixar nos cards. E se vocês quiserem ver mais informações e bate-papo sobre os outros conteúdos, como batendo papo somente sobre o database aí, level 21, e também sobre o kit skill da Shang-Li e da Jixi, tem aqui no canal também, tá certo? E se você quiser um outro conteúdo, como os meus sumos da Enin e as minhas primeiras impressões da Enin, todos esses cinco vídeos eu deixarei aí nos cards, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se não tiver nenhuma notícia ou algum outro spoiler mais interessante pra comentar com vocês amanhã, eu devo trazer o vídeo dos Ecos, né, os oito novos Ecos, o que eles poderão trazer estrategicamente aí para a nossa conta a partir da 1.1. Vou ficando por aqui e fui!